Hoje é um novo dia, de um novo tempo, que começou Nesses novos dias, as alegrias serão de todos, é só querer Todos nossos sonhos serão verdade, o futuro já começou Hoje a festa é sua, hoje a festa é nossa, é de quem quiser, quem vier A festa é sua, hoje a festa é nossa, é de quem quiser Hoje é um novo dia, de um novo tempo Dá tchau! Paga ela, para ela! Ah, eu manguei! Obrigado! Ah isso não! Vamos nesse aí! Vamos nesse aí! Calma! Vamos nesse aí! Calma! Calma!